Fase do meu lado direito, Ralf, do meu lado esquerdo, Bruninho Tira de novo, vai, vamos lá, ó, usa essa mão aqui, Bruninho, a mão seu mic, a mão seu mic 3, 2, 1, foi Aí, ó, tá vendo, ó E Ralf na voz, DJ, quando quiser, quem que é? Você, Bruninho? Chega mesmo, rapaziada, chega mesmo, chega junto, chega junto Vai, DJ, saca, vai Vai, DJ, saca, vai Vai, vai fazer uma batalha boa, mano, chega junto, hein Faz a voz, olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track Faz a voz Mata esse cara no track Já que o track tá tocando e eu já domino Cê tá ligado, parceiro, que esse é improvisado Quis bater de frente, cê tá ligado Que o Bruno tá descarrilhado Vai, DJ, de novo, aqui pisado Felizmente, parceiro, cê tá ligado Deixa eu te falar que você é meu freguês Igual da última vez, vai sair pisado Vou fazer tudo aquilo que você nunca fez Porque eu cheguei pra cumprir o meu legado Sabe, papai, ser o que eu sempre fui forçado Mas agora esse cara que quer tentar fazer rima comigo Primeiro, parceiro, cê tem que ser adiantado Tem que ser adiantado, mano Agora cê sabe que esse cara tenta fazer rima Mas cê morre Cê tá falando que cê faz o seu legado Cê me julga e agora cê vem falar do meu corre Qual que é a sua? Sabe, né, meu mano? Que agora eu te bato Esse que é meu macete Você que é meu freguês Te pisei várias vezes que A sua cara tá virando meu tapete Não, mas aí cê caiu em contradição Cê não percebeu que agora se fudeu Eu não falei do seu legado Muito menos julguei ele Porque cê não entendeu Eu falei só do meu Falou só do seu? Tá bom, vou falar do meu Então tudo bem Melhor eu vou falar do seu Já que você tá em ascensão Me desculpe, eu lembrei Você não tem Como que eu não tenho? Eu tô fazendo, parceirinho Cê tá ligado que você é meu freguês Falou que eu não tenho legado Rodei piracicaba Ganhei toda batalha E você é meu freguês Nossa, eu sou freguês Eu sou freguês Você sabe que a ideia aqui é outra Então cê tá ligado Eu te ganho Vou beber uma cachaça Se você quiser, mano Só pede a outra Não Desculpa Fica pro segundo, meu amigo Vamos lá, minha família Vocês ouviram? Vocês decidem pela ordem Barulho para Bruninho 1-0 Ralph Terminou, volta DJ, aperta o play Solta a nós Vai que vai Aí, rapaziada Vamos chegar juntos Rapaziada Passa aquela vibe lá Vocês vieram aqui pra ver rima, não? Chega junto então Vem Vem Ó Ó Ó Vem 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 Só pra quem tem flu Que? Só pra quem tem flu Que? Só pra quem tem flu Vem 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 Vai Só pra quem tem flow Só pra quem tem flow Só pra quem tem flow É que Reta é meu vício Sabe que o cara tentou fazer rima, desculpa, não fez Você chegou fazendo o primeiro round, falando que eu sou freguês Para com isso, amigo, cê sabe que te espancar sempre foi minha lei E depois você veio falando, mano, no Instagram que eu que te ensinei E para com isso, é contradição Mano, te espancar é só tradição Mas esse cara é fraco, cê sabe, não tá em contratação Não é um jogador raro Eu já disparo no estilo em bater Independente de você ficar fraco Cê sabe, tá atrás A dama tá na ir Falou que contigo eu aprendi Só que você me ensinou Essa é a verdade, parceiro Eu agradeço muito por tudo que cê falou Só que infelizmente cê tá ligado Passa, esse é o proceder É a lei da vida É o bumerangue E o que cê ensina Volta por ser Essa parada, meu mano Sabe que cê tá chapando Acho que cê tá panguando Infelizmente cê quer bater de frente Só que agora eu tô descarrilhando Para, sabe que contigo sim Eu aprendi Agradeço por isso Por isso que eu tô dando uma surra em você aqui no free Na onde? Cala essa boca Você sabe que agora você, mano, é meu fã Você fala até de bumerangue Único bumerangue que cê conhece é do Instagram Mano, você sabe quem se tenta fazer rima Você sabe que agora o Bruninho morre Tô falando até de Instagram Então pare e pense pra rimar Sua mente nós story Não, não é story, parceiro Cê tá ligado que essa é a batida Eu falei de bumerangue Sim, como o karma, a lei da vida Porque essa é a verdade, parceiro Hoje ninguém te socorre Se um dia você matar Cê tem também que saber Que você vai morrer Vai morrer? Vai viver o beat para Tranquilidade cê sabe Mas eu não paro de bater na sua cara Sei que todo mundo aqui morre Mano, no improvisado Mas enquanto a gente viver A gente faz rap Como sempre, deixar o legado Batendo na cara Atitude de polícia E essa atitude sua é escrota Se dá um tapa na minha cara Eu sou humilde parceiro Eu te dou a outra Pode bater Faz o que cê quiser Mano, cê tá ligado Que eu sou sagaz Porque agora eu vou ter que falar Cê bate Mas a vida cobra Porque ela é capaz Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Mantemos a calma Mantemos a calma Vocês ouviram Vocês votam certo Barulho para Ralf Barulho para Bruninho Comece aqui É MC jurado ao mesmo tempo E os caras são foda Rapaziada Pra vocês da plateia Se vocês acharem que foi o terceiro round Pode já gritar instantaneamente Acabou a batalha Já começa a gritar Certo? Vocês MCs Vamos esperar sair o resultado Depois a gente irá Para o ímpar E aí segue com a batalha Quem começa? Ralf na voz DJ Aperta o play Solta Noz Esse beat é maldade E aí DJ Estourou a caixa? Calma aí Vai virar? 40 minutos Rapaziada Todo mundo aí com a mão por alto Chega junto Chega junto É o G Bate esse cara no G Bate esse cara no G Bate esse cara no G O que? Bate esse cara no G Demorou, 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 demorou Calma aí que o beat vai virar, tá bom, então agora já deixa eu começar Então, sabe que eu começo, mano, conhecer esse beat mais do que minha própria vida, sem intriga Cara, vai tentar fazer rima comigo, sabe que agora você tá com frio na barriga Sabe que agora, infelizmente, mano, infelizmente sua ideia é torta Sabe que aqui você não se comporta, você tá igual a plateia, com uma vibe morta Mano, agora já nem precisa, tranquilidade, esse cara pode tentar fazer rima Você sabe, maluco, você curte a brisa, sabe que agora eu tô chegando fazendo esse bagulho Você sabe que esse é o meu atalho, eles precisavam ter mais respeito e gritar pra cima, mano Porque isso é o meu trabalho Esse é o trabalho, você se atrapalhou, essa fita agora que você alfregalhou Parceirinho, você moscou, estará na minha mira, Bruno te acertou Essa que é a verdade, falou que conhece o beat como sua própria vida Mas ninguém te conhece, ninguém te desmerece Essa é a verdade, parceirinho, você conhece o beat, mas nunca que me conhece Meu parceiro, essa que é a verdade, mano, acho que você tá pagando Falou que tá fazendo vida com o rap, só que acho que infelizmente com a sua vida você mesmo tá acabando Que tá acabando, cala essa boca, você sabe que agora, mano, eu mando do RP Agora você fala que eu não te conheço, eu te conheço, prazer em conhecer Você sabe que agora Guilherme já tá rimando, a gente é parceiro, por isso eu me adapto Eu quero, mano, que você cresça, dá um aperto de mão, amigo Fica no vaco Quem ficou no vaco foi você, essa parceirinha aqui, esse que eu procedei Infelizmente dá a mão pra mim, desculpa aí Não precisa tocar, eu toco sozinho Tranquilidade, você sabe, mano, você tem pouca ideia Eu fiquei no vaco, eu sou MC, porque eu tenho sempre espaço pra essa plateia Entendeu, amigo? Acho que no geral não entende Sabe que agora você perdeu e tentou fazer rimar comigo Você sabe, você tocou sozinho, mano, agora você se fudeu Ele ficou no vaco perante a improvisada Você tá ligado, eu passo aqui, eu mando water calada Porque você falou que de vaco, só que infelizmente Única coisa de vaco que tem sua mente, não pensa nada Entendeu? Ô meu amigo, você tá ligado, que não é hipocrisia Eu falei de vaco, você falou de vaco É igual a sua mente, vaco, tá vazia É pra entender por que a galera tá gritando, minha família Ó, não é por nada não, eu tô junto com a galera Mas acontece Vamos aí pra isso Vamos que vamos Pela ordem de rima, barulho para Ralf Barulho para Bruninho 2A1, Bruninho, Bruninho na próxima Barulho, família